Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Nessa série de programas estamos vendo os ponteiros das escrituras plenamente ajustados, alinhados. A Bíblia é um livro de milagres, é um livro milagroso, é um livro sobrenatural, maravilhoso, impossível dentro do contexto humano existir algo como a escritura sagrada. Um livro que levou 1.500 anos para ser completamente terminado, com um só autor, o Espírito Santo de Deus, com 40 homens inspirados que escreveram estes livros e há uma perfeita coesão entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Ah, o Antigo Testamento mostra, remete todas as suas luzes para Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. Para Jesus, o Salvador da humanidade, o Messias prometido, em cada livro do Antigo Testamento. Por isso, no programa de hoje conversaremos sobre a história da salvação no livro de Provérbios. Ah, será que é um livro cheio de conceitos, de sabedoria? Nós teremos a história da salvação? Nós podemos ver Jesus? Podemos ver a salvação no livro de Provérbios? Vamos ver. Então, deixe o seu coração aberto para ouvir o Espírito Santo de falar. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, Provérbios, essa palavra significa comparação ou comparações. O livro de Provérbios não é um livro de máximas, de frases, de sabedoria, como às vezes possamos pensar que sim, mas é um livro apenas de comparações. Compara a vida do justo com o injusto, do sábio com o tolo, do sensato com o insensato, do santo com o profano e mostra aonde vai dar a escolha e o caminho de cada um, simplesmente para que você escolha que caminho seguir. Se você quer ser sábio, santo, reto, justo, sensato ou tolo, ímpio, insensato, profano, o caminho do sábio vai para Deus, o caminho do tolo para a condenação. Provérbios é isto, é uma escolha para o ser humano. Não sei se você já escolheu o seu caminho, mas Provérbios é um livro de sabedoria e bons conselhos. Olha o que nos diz a palavra no capítulo 1º de Provérbios, dos versículos 1 ao 7. Lemos assim, Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Bem, logo no comecinho do livro nós já vimos o autor, Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. Salomão, ele quando assumiu o trono de Israel, ele buscou a Deus, ele sabia que ele era jovem, ele sabia que seu pai tinha uma capacidade muito especial, que ele não encontrava nos outros amigos dele, nem nos amigos do seu próprio pai. Davi era um adorador, Davi era um homem segundo o coração de Deus, tinha um coração voltado para Deus. Davi foi sempre um guerreiro vitorioso, Davi tinha a direção de Deus para tudo o que ele precisava fazer. E Salomão? Quem era Salomão? O que ele poderia fazer diante de um povo, diante de uma nação? Salomão? Então, Salomão ora, ele busca a Deus, ele vai a Gibeá, oferece mil sacrifícios, buscando a presença de Deus. E Deus lhe dá um sonho, e Deus lhe fala no sonho, pede-me o que quiseres e eu te darei. E ele pede a Deus sabedoria, sabedoria para governar, sabedoria para dirigir o povo. E Deus diz, muito bom o seu pedido. Como você não me pediu muito dinheiro, com a sabedoria eu vou te dar riqueza. Como você não me pediu longevidade, saúde, com a sabedoria eu vou te dar a longevidade e a saúde, como você não me pediu fama, um nome afamado, e você não me pediu a vida dos seus inimigos, eu vou te dar um reino próspero e pacífico. E assim foi a vida de Salomão. Deus lhe deu sabedoria, e ele então escreve esse livro de provérbios, que é um livro que você deve ler todos os dias, nem que seja um versículo por dia, vai te ensinar muita coisa, vai te livrar de muita coisa, porque ele diz, olha, esse livro foi escrito para aprender sabedoria e ensino. Aprender com quem já passou por aquele caminho, já passou por essa vida aqui. para entender a inteligência, aguçar o raciocínio, para obter o ensino e o bom proceder, que não adianta eu saber muita coisa, de muita matéria, se eu não sei conviver com a esposa, com o marido, com os filhos, com os vizinhos, no trabalho, eu preciso de ter sabedoria trazida para o dia a dia. E nós vamos ver que no Novo Testamento, em 1 Coríntios 1, de 26 a 30, nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele fala da sabedoria de Deus. Vamos ler? Ele diz assim, irmãos, reparai na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes e Deus escolheu as coisas humildes no mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se no tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Que texto maravilhoso! Aqui o apóstolo Paulo está nos falando, está falando aos coríntios, a uma igreja em uma cidade grega. Ah, os gregos gostavam de sabedoria, os gregos gostavam do ensino, dos sábios, dos mestres, os gregos gostavam da filosofia, os gregos gostavam de muitas palavras e de pensar, os gregos trouxeram muita coisa boa para a humanidade, muitos conceitos, principalmente filosóficos. E Paulo, ele diz, preste atenção, Deus não escolheu os de nobre nascimento, Deus não escolheu os melhores, os mais bonitos, os mais ricos, os mais talentosos para estabelecer o seu reino na terra. Não, Deus, ele escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Ah, hoje os sábios, sábios entre aspas, como cientistas estão aí atestando e dando a vida deles, a sua palavra pela teoria da evolução. Dizendo que o nada para nada do nada criou tudo, ou o acaso pôde criar a complexidade da vida, impossível pela probabilidade matemática, impossível pela bioquímica, pelo aprofundamento da bioquímica celular, o molecular, impossível. Mas a sabedoria deste mundo é louca, eles preferem acreditar no Deus acaso ou nada do que no Deus verdadeiro, pessoal, único, eterno, que se manifesta, que deu seu filho, que veio ao mundo, que deu a sua vida para nos resgatar e que prepara para nós um futuro que nós estamos vendo tudo se cumprindo. Sim, as coisas loucas deste mundo para confundir, as que são, acham que são fortes, acham que têm e são apenas loucura. Mas em Cristo nós temos toda a sabedoria, justiça, santificação e redenção. Nós vamos ver que a verdadeira sabedoria foi revelada em Jesus. Olha o que diz Provérbios, capítulo 2, de 7 a 10. Está escrito assim. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. É escudo para os que caminham na sinceridade. Guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Então, entenderás justiça, juízo e equidade e todas as boas veredas, porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. Aqui o próprio Salomão está dizendo que a verdadeira sabedoria vem de Deus. Sim, a verdadeira sabedoria vem dele para os retos. E essa sabedoria é escudo, é proteção para quem confia em Deus, para os que andam na sinceridade e essa sabedoria, podemos dizer, essa sabedoria que está escrita aqui no livro de Provérbios, é a encarnação do próprio Deus. É o próprio Espírito Santo. Deus é sabedoria. Deus é onisciente. Deus sabe todas as coisas. E ele divide conosco. Ele reparte conosco. Ele nos dá a sua sabedoria. Ele diz que quando encontramos o Senhor, então vamos entender justiça. Justiça. Hoje nós vivemos em um tempo em que as pessoas de um determinado grupo querem ser aceitas, querem falar, querem impor as suas prerrogativas, mas não querem escutar, não querem aceitar, não querem permitir que outros que pensam diferente se manifestem. Hoje nós estamos vendo tudo sendo imposto e tentando falar em nome da educação, uma educação que está cada vez mais rasa, mais difícil. Mais difícil no sentido de levar nossas crianças, nossos jovens para a perdição. Hoje nós vemos que um menino que há 50 anos atrás tinha apenas a quarta série primária, sabia muito mais do que hoje um jovem de 18 anos que está saindo do ensino médio. Sim. Porque há 50 anos atrás os meninos conheciam a tabuada, sabiam fazer contas de cabeça, sabiam ler e escrever com perfeição. Hoje temos analfabetos funcionais, gente que está na faculdade e não sabe ler e interpretar um texto, não sabe ler direito, lê errado. Lê sem entonação, lê sem pontuação, lê sem pronunciar as palavras e fala errado. Erra na concordância verbal, erra ao formar as suas frases, porque o ensino foi degradando a verdadeira sabedoria. Ela está em Deus. Ler a palavra de Deus, aprofundar na palavra de Deus, é encontrar a vereda da justiça e do juízo. Deus é sabedoria. Vamos ver aqui o que o Senhor nos diz em Mateus capítulo 7, 13 e 14. Ele fala sobre a vereda da justiça e da sabedoria. Nesse paralelo de provérbios, no Antigo Testamento, mostrando a história da salvação, mostrando quem é Jesus, mostrando o Senhor. Jesus diz assim, Entrai pela porta estreita, largue a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Jesus, depois de uma mensagem maravilhosa, chamada de o Sermão da Montanha, ou o Sermão do Monte, quando Jesus sobe a um monte ali, próximo a Cafarnaum, a Tiberíades, a região ali, junto ao Lago de Tiberíades, ou o Mar da Galiléia, Jesus, então, ele traz uma palavra de ensino, de sabedoria. E Jesus começa a ensinar coisas simples e tão profundas, coisas tão importantes para o ser humano. Jesus começa a falar sobre o valor da vida, sobre o que realmente é importante, sobre a verdadeira felicidade. Trazendo conceitos tão diferentes do que a maioria das pessoas pensavam. Ah, tanta gente acha que ser feliz é ter uma casona, ter uma mansão, é ter um emprego com um excelente salário, é ter um corpo maravilhoso, é ter uma saúde de ferro, é ter muitos seguidores nas redes sociais. Jesus disse que a verdadeira felicidade está em conhecer Deus, em fazer parte do reino dos céus, em ser limpo de coração para ver a Deus, em ser misericordioso para alcançar misericórdia, em ser pacificador para ser chamado filho de Deus, e até mesmo ser perseguido por causa da justiça, por causa do nome do Senhor. Ah, vão ter galardão eterno. Jesus disse que a porta é larga e o caminho é espaçoso, mas o caminho que conduz para a perdição. Faça o que você quiser, assume a postura que você quiser, social, sexual, faz o que você quiser, isso é o caminho largo, mas o caminho largo conduz à perdição. Agora, quando você encontra Jesus, ele é o caminho estreito, a porta estreita. É você e Deus. É um caminho reto. É um caminho em que as coisas deste mundo não te fascinam. Você não vai entrar para a droga, para a prostituição, para a bebedeira, para a noitada. Não. Você vai ter prazer na palavra de Deus, na oração, na adoração. Você vai ter prazer em falar do evangelho às pessoas. Você vai ter prazer em servir, em amar, em se dar. Este é o evangelho. Esta é a porta estreita. E ela te conduz à salvação. É o caminho que é Jesus. Jesus, por exemplo, ele vai nos ensinar tantas coisas tão lindas, contrapondo ao que o mundo oferece. Por exemplo, em Provérbios, capítulo 23, de 4 a 5, Salomão adverte sobre a verdadeira riqueza da vida. Mostrando esse contraponto, mostrando esse caminhar lado a lado do Antigo Testamento com o Novo Testamento. O ensino de Salomão em Provérbios, dado por Deus, é referendado por Jesus no Novo Testamento. E ele é o próprio Deus. Então vamos ler. Provérbios 23, de 4 a 5. Diz assim. Não te fatigues para seres rico. Não apliques nisso a tua inteligência. Porventura fitarás os olhos naquilo que não é nada? Pois certamente a riqueza fará para si asas como a águia que voa pelos céus. A palavra está dizendo aqui, não gaste seu tempo, seu esforço para ser rico, simplesmente. Eu conheço algumas pessoas que disseram, eu quero ser rico. O sonho da sua vida era ser rico. Eu quero ser rico. E esse caminho é um caminho assim que a pessoa vai ouvir muitos conselhos. E a riqueza, para ser alcançada rapidamente, ela vai ter muitas portas que serão abertas que não são boas. Tanto da ganância, quanto do egoísmo, quanto da corrupção, quanto do roubo, quanto da mentira, quanto do engano e de buscar fazer as coisas de uma maneira errada. Não te fatigues para seres rico. É o que diz a palavra de Deus. Não fique gastando sua energia pensando, eu quero ser rico. Como se ser rico fosse encontrar a felicidade. Não. Jesus, ele ensina o que é a verdadeira riqueza. Olha o que Jesus diz em Mateus 6, 19 a 21. Ele fala assim, Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a trace e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam. Mas, ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, onde os ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Bem, Salomão disse, olha, não gaste seu tempo para ser rico, porque você vai fitar os olhos naquilo que não é nada e a riqueza pode bater asas, como a águia voando. Ou seja, a pessoa pode dormir rica e acordar pobre. Ah, quanta gente foi lá para as bolsas de valores ou para propostas financeiras mirabolantes, maravilhosas e fazem alguma coisa lá, estão ricas e falam, vou investir mais e perdem tudo. Alguns construíram seus castelos, a sua casa, a sua clínica, a sua empresa e um terremoto, uma tempestade, uma enchente, uma catástrofe, perdeu tudo. A riqueza cria asas, vai embora. Porque as riquezas são daqui, dessa terra, estão aqui. Então, a palavra está dizendo aqui, não coloque o seu esforço para ser rico, porque a riqueza pode criar asas. Mas Jesus diz que nós devemos fazer um verdadeiro investimento. Não ajunte tesouro na terra, ajunte tesouro no céu. Trabalhe não pelas coisas aqui que perecem, trabalhe pelo que é eterno. Ah, mas talvez você diga, então eu vou ter de deixar de ser um engenheiro, um médico, um escritor, um professor, um dentista, um advogado e eu vou ser apenas um pregador? Eu vou ser um evangelista? Não, não é isso que o senhor está dizendo. Ele está dizendo para você ser um evangelista em qualquer profissão, para você ser um filho de Deus em qualquer lugar que você esteja trabalhando. Seja o melhor, honre o senhor, faça com amor, faça com prazer, faça para Deus. Reconheça as pessoas, sirva, ame, tenha empatia, tenha o coração pronto a servir, a perdoar, a ajudar. Aí você estará construindo um tesouro nos céus. Você estará construindo lá, onde não tem traça nem ladrão, onde nada vai roubar o seu tesouro. Eu estou ajuntando lá. E você, que tal? Vamos fazer isso? Você quer ajuntar tesouros nos céus? Vamos entregar a vida ao senhor agora? Feche seus olhos. Curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. E ore comigo dizendo assim, Senhor, eis-me aqui em tua presença. Eu te entrego a minha vida e o meu coração. Perdoa, Senhor, os meus pecados. Perdoa a minha tolice de querer viver longe de ti ou de fazer as coisas sem o Senhor. Perdoa-me. Dá-me um coração puro, lavado no sangue do Cordeiro. Dá-me a tua presença, teu amor, tua direção. Então, em todo o tempo, eu me entrego a ti, para ser teu e para fazer a tua vontade enquanto eu viver. Eu quero juntar tesouros nos céus. Ajuda-me, ó Espírito Santo. Ensina-me. Sou teu, hoje e eternamente. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Como Deus é bom. Ele ouve a nossa oração. Ele nos atende. Seja sábio. E vamos construir lá em cima. Deus te abençoe ricamente. Até o nosso próximo encontro. Quando aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus. Até lá. E vamos construir lá em cima.